Ezequiel Gomes está apaixonado e namorando. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e você clicou porque você gosta de saber da vida pessoal do Ezequiel, né? Então vou mostrar pra vocês a nova namorada do Ezequiel. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, você vê essa loirinha linda, maravilhosa, dando uma entrevista na televisão, contando como que ela conheceu o Ezequiel Gomes online, se apaixonou por ele, agora ele também está apaixonado por ela, e os dois vão viver um grande amor, desde que você faça um pix pro e-mail ezekassalt.com, porque eu preciso mandar dinheiro pra essa loirinha aí, pra ela vir aqui me visitar no Brasil, porque obviamente ela não é brasileira, e ela está me pedindo aí um pouco de dinheiro, que apesar dela ser rica e milionária, ela precisa de um pouco de dinheiro pra poder comprar a passagem para me visitar, né? E aí, você gostou do papo? Na verdade, a despeito da brincadeira, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que já não dá mais pra ignorar aqui no canal, e eu acho que a gente não fez nenhum vídeo a esse respeito ainda, que tem que ver com inteligência artificial, tá bom? Em especial hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o universo sentimental, romântico, sexual das pessoas, referentemente a esse tipo de questão. Eu vou deixar esse videozinho da loirinha aí, em loop, rodando aí, enquanto comento o assunto aí, tá? Pra eu fingir que ela tá dando atenção pra mim, e olhando pra mim, e namorando comigo. E, aliás, né? Muitas questões sentimentais, etc e tal, vão surgir da interação entre esse tipo de criação tecnológica e os seres humanos, como é natural. Enfim, tem muita coisa interessante a se pensar dentro desse universo, tá? Eu não vou fazer uma reflexão técnica ou profunda ou ampla a respeito do fenômeno da inteligência artificial, mas, há uns dois anos atrás, eu comecei a escrever um livrinho escrito O que os cristãos devem saber sobre inteligência artificial. Mas eu não terminei, não concluí. Eu escrevi só o primeiro capítulo, tá? Talvez até seria o caso de retomar esse projeto, mas, antes disso, eu preciso escrever o meu livro sobre os 10 mandamentos e eu não tô com cabeça pra escrever, assim. Eu tô num momento da vida um pouco complicado, um pouco difícil. Mas, enfim, vai ficar tudo bem. Mas o fato é que, pra gente escrever, a gente tem que estar com a cabeça boa e não é exatamente o meu caso nesse exato momento, tá? Então eu não vou ficar aqui fazendo definições técnicas do que é inteligência artificial, do que é machine learning, de como que essas tecnologias funcionam ou não funcionam de forma profunda. Mas, em geral, o que acontece é que você alimenta uma data base com muitas referências, seja de texto, de áudio, de vídeo e etc. Você vai categorizando essas fontes pra uma data base e aí você tem um algoritmo que consegue construir, entre aspas, novas versões daquilo que você colocou como input pra treinar a inteligência artificial e esses novos inputs saem em forma de texto, de imagem, de áudio, de vídeo. E a gente tá vivendo uma revolução muito interessante a respeito disso que vai ter implicações sociais gigantescas, assim, no mundo do trabalho e etc., pra muito além de questões aí curiosas a respeito, assim, né, de questões sentimentais, psicológicas, românticas e tal, que também tem essas implicações. E tudo isso, assim, é muito interessante. O meu pensamento não tá aqui completamente ordenado, tá? Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra gente, pelo menos, ilustrar algumas das principais questões da interação entre os seres humanos e o universo da inteligência artificial. Como eu falei, esse universo vai ter impacto sobre todas as esferas da nossa vida, mais cedo ou mais tarde. Alguns já foram infinitamente impactados, mais do que outros, em relação a áreas de trabalho e etc., por exemplo. Antes das inteligências artificiais, eu tinha muito mais trabalho como jornalista no universo das criptomoedas. Depois que os recursos de inteligência artificial se tornaram mais comuns, caiu a quantidade de trabalho, porque hoje, com o chat EPT da vida, você consegue criar texto, editar texto, traduzir texto, e fazer versões diferentes de algum texto que você colocar como input de forma muito rápida, muito fácil e muito precisa. Então, uma boa parte dos trabalhos que eu fazia já não existem mais porque o chat EPT já pegou esses trabalhos. Obviamente que isso não substitui por completo a utilidade dos seres humanos, mas substitui em alguns aspectos e algumas funções, e isso vai se tornar cada vez mais evidente, cada vez mais profundo em diversas áreas da vida humana. E existe uma discussão sobre como, de alguma forma, tentar limitar ou regulamentar essa tecnologia para que ela não seja usada de forma a causar mal à humanidade. Mas é muito complicado tentar agir nesse tipo de direção. Controlar esse tipo de tecnologia não é fácil. E a gente só pode esperar um pouco e tentar se engajar da melhor forma possível com essas questões para tentar entender como elas funcionam. Por que é difícil parar essa revolução? Aliás, eu diria impossível. E quais são as implicações? E como minimizar essas implicações para o universo do trabalho? E como que isso tudo vai funcionar ou não vai funcionar? Mas como o horizonte é muito complexo e pesado, eu decidi conversar com vocês hoje sobre um outro elemento, uma outra questão que também é curiosa, também pode ser potencialmente problemática, mas não sei se é menos dark também, talvez seja tão dark quanto pensar no universo do trabalho, que é pensar um pouco no universo sentimental e no universo da sexualidade e tal, como que essas tecnologias vão impactar a experiência humana na realidade. Então, uma das questões que me fez parar para pensar um pouco sobre esse assunto, a interação entre a vida sentimental, sexual, etc., e a inteligência artificial, foi um pouco refletir a respeito daquela ideia que Jesus ensina no Sermão da Montanha, de que se você olhar com uma intenção impura para uma mulher que não é sua esposa, que tem marido e blá, 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 você já cometeu adultério com ela. E esse tipo de tecnologia, você olha para essa menina loirinha aí, o que você diria? Se você tivesse algum tipo de desejo sexual por essa menina que você está vendo aí na sua tela, isso também contaria, assim, como pecado adultério? Porque, no caso, ela com certeza não tem marido nenhum, até porque ela nem existe, né? Apesar de que, né, se você tiver esposa, daí já pode ser que sim, né? Mas aí também é uma coisa muito doida você pensar, né? Você está cometendo adultério no seu coração contra a sua esposa com uma mulher que não existe, literalmente. Que também não é tão diferente, assim, de você fazer um desenho de uma pessoa que você imagina, mas que também não existe, olhar e achar bonito, e achar sexualmente atraente. Como é maluco pensar esse tipo de questão, né? É uma existência... Tipo assim, a materialização em forma de desenho, de vídeo e etc e tal, ela é só, assim, na absoluta superfície, assim, das coisas, né? Tipo, ela só existe na superfície daquilo que alcança o nosso olhar, né? Obviamente, você não conseguiria tocar, você não conseguiria ter nenhuma interação com a inteligência artificial. Inclusive, nesse aspecto também, existem questões interessantes, né? Existem projetos, assim, que eles pretendem juntar, né? Por exemplo, uma menina dessa, com as imagens dela, né? Tipo, a aparência dela e etc e tal, pega, faz uma voz de inteligência artificial pra ela, conecta ela a um chat EPT da vida e conecta ao seu celular. E aí você pega e bate papo com ela, né? Tipo, Oi, amor, como você está? Ai, meu amor, eu estou bem. E você? Ai, eu estou ótimo. Como foi o seu dia? Ai, eu fiquei o dia todo analisando dados aqui para melhor servir você. E você? Tomou o seu café hoje? Ah, sim, eu tomei café. E, com certeza, né? Num universo onde as relações humanas estão complicadas e tensas em função de muitas questões, não é de se espantar, assim, que muitas pessoas, homens e mulheres, iriam recorrer a esse tipo de coisa para, claro, inicialmente para brincar, né? Para achar divertido, assim, tipo, uma coisa curiosa. Mas talvez até pessoas iriam, né? Especialmente pessoas com mais problemas mentais, assim e tal, iriam até mesmo, assim, se apaixonar por esse tipo de criaturas aí. E, inclusive, querer casar no cartório e querer fazer isso e aquilo e tal. O que, obviamente, só vai enriquecer as empresas que fazem esses tipos de aplicação e só vai tornar ou revelar a vida humana como sendo mais miserável do que de fato é, né? Que é um pouco o caminho. Eu acredito, inclusive, que plataformas de relacionamento, assim, Tinder, essas coisaradas todas aí, devem estar sendo inundados com perfis criados com aplicativos de inteligência artificial gerais, né? Diferentes e tal, que vão criar perfis e vão tentar ser o mais realista possíveis em relação a esse tipo de coisa, né? O que é uma coisa, assim, muito curiosa, muito interessante, né? E que, com certeza, vai ter implicações gigantescas, né? E, no final, o que vai acontecer é que a maioria desses perfis vão ser tocados por grupos ou pessoas, assim, bastante inescrupulosas que vão simplesmente tentar arrancar dinheiro das pessoas nesses dates, né, de scan, de golpe que utilizam-se de perfis falsos, assim, pra dizer que tá apaixonado pela pessoa, inclusive, né? Há um tempo atrás, eu passei um bom tempo da minha vida assistindo vários vídeos de golpes, assim, referentes a relacionamento, sabe? Existe, inclusive, uma indústria gigantesca disso na... Se eu não me engano, é Nigéria, né? Os nigerianos, que é uma febre global, assim, né? Eles pegam fotos e vídeos e arquivos de pessoas aí online e vão abordando as pessoas, né? Especialmente pessoas mais velhas e tal, de 50, 60 anos pra frente e com um papinho de que, ai, quem é você? Eu te conheci, você tem um amigo em comum, porque eu trabalho aqui na esfera militar e eu tô voltando da guerra e aí quando eu voltar a gente vai se conhecer, mas o meu cartão tá bloqueado, eu preciso de um dinheiro pra comprar passagem. A pessoa começa a mandar dinheiro e golpes, a pessoa perde 10 mil dólares, 100 mil dólares, um milhão de dólares mandando dinheiro pra perfil fake, né? Que é, assim, a questão de explorar a solidão das pessoas, as questões sentimentais das pessoas. Inclusive, teve um, assim, que eu achei muito engraçado, apesar de ser, na verdade, trágico, né? E muito ruim, que a mulher, ela pensava que ela namorava... Ai, cara, não lembro qual que era o ator. Tipo, sei lá, ela pensava que ela namorava o Tom Cruise. E aí o golpista, ele pegava as postagens do Instagram do Tom Cruise e mandava pra ela, como querendo dizer que tinha, tipo, mensagens cifradas que o Tom Cruise tava mandando pra ela e o Tom Cruise precisava receber dinheiro dela por acaso pago no nome de uma outra pessoa. Mano, assim, cara, a quantidade de burrice das pessoas também, assim, é uma coisa extraordinária, é gigantesco, né? É um negócio, assim, muito interessante. Mas, como essa tecnologia, ela está avançando, assim, muito rapidamente e ela é capaz de duplicar aspectos da existência humana, como aparência, voz, discurso e etc., é uma coisa, assim, muito assustadora de pensar qual que é o futuro das relações entre os seres humanos e as máquinas, né? E aí, obviamente, que tem pessoas que gostam de ficar viajando na maionese, assim, até mais do que o Ezequiel Gomes, né? Como se fosse possível isso e realmente questionar se um dia essas inteligências artificiais vão adquirir uma espécie de consciência e vão ser capazes de ter sentimentos genuínos como amor ou como, sei lá, enfim. Ou mesmo coisas negativas, assim, de querer matar todo mundo, aí já entra um pouco na esfera dessas coisas de ficção científica, né? E tal, não sei o quê. E, cara, assim, é interessante. Uma coisa também que tá acontecendo muito, né? E que vai se tornar um problemão daqui pra frente também, assim, é o próprio universo da pornografia, mas não só no problema, assim, da pessoa que consome pornografia, que já é um problema, mas aí é um problema mais espiritual da própria pessoa. Mas, por exemplo, tá? Existem sites que diz a lenda, eu nunca fui nesses sites porque, de fato, não é do meu interesse, mas eu já ouvi falar, tá? E eu acho que deve estar insano isso aí, mas que funciona assim. São sites que estão na Deep Web, eles não estão acessíveis na superfície da web, da internet normal, e eles têm um catálogo de vários tipos de corpos de homens e mulheres diferentes. aí você pega várias fotos ou vídeos de alguém que você quer ver um filme pornô com aquela pessoa. Então, sei lá, uma pessoa do seu trabalho lá, você pega, entra na rede social dela, você pega lá meia dúzia de fotos de frente, de lado, de perfil, assim, assado, não sei o quê, e escolhe uma modelo que tenha um corpo que você ache que seja mais ou menos parecido com o corpo daquela pessoa, e vai lá e paga 10 dólares e, em retorno, você ganha um filme pornô realista como se fosse com a pessoa que você colocou a foto dela lá, os vídeos dela lá e não sei o quê. Pra você chantagear uma pessoa que você vai dizer pra ela que o marido dela que ela traiu que não sei o quê e arrancar dinheiro e, cara, a quantidade de merda que pode acontecer ou mesmo de uma pessoa inventar que transou com a outra e filmou e aí fazer o que se chama de porn shaming, que é tipo envergonhar a pessoa em público com um vídeo pornô e isso também já aconteceu com um filme pornô feito de verdade, o casal lá transou, o moleque gravou, a menina terminou com ele e o cara foi lá e expôs o vídeo na internet. Isso aí já aconteceu muito, já deu muito processo em relação a isso. Mas agora, com esse universo das inteligências artificiais, em tese, qualquer pessoa que você quiser ter uma perspectiva de ver uma cena dela transando com outra pessoa, você vai lá e com pouco dinheiro você vai lá e faz esse tipo de coisa que é um paraíso para gente pervertida e doida por aí, né? Ficar imaginando coisa arada e tudo mais, tá? E, inclusive, né, se for extrapolar essas dimensões sexuais também, mesmo vídeos de pronunciamentos políticos, econômicos, de coisas globais aí, de economia, de guerra, de não sei o quê, daqui pra frente, tudo absolutamente que se vê na internet pode ter sido falsificado. Você vê, por exemplo, o vídeo dessa loirinha aí, né? É, óbvio que ainda passa um certo clima, assim, de que tem algo de falso, mas é muito realista, assim, é muito próximo da realidade, assim. E, assim, em seis meses, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, essa tecnologia vai se tornar absolutamente monstruosa, assim. Nós seremos capazes de roteirizar e criar conteúdo infinito que a gente quiser com música de inteligência artificial, com atores de inteligência artificial, com efeitos e cenas e coisa arada. Se você não tiver tempo suficiente na sua vida, pra você virar um roteirista de bobageada aí por aí, o futuro é brilhante. Agora, claro, se você vai ter algum dinheiro em retorno disso, se você vai ter direitos autorais em cima disso, ou como que vai ser as leis, as regulações em cima disso, e etc e tal, e quais são os limites éticos do uso disso ou não, ou se isso tem relação com cumprimentos de profecias bíblicas, de marca da besta, imagem da besta, e não sei o que, são coisas que, né, a gente precisa esperar um pouco ainda pra ver como tudo isso vai amadurecer e em quanto tempo, assim, mas o fato é que a caixa de Pandora foi aberta e a partir de agora é salvo-se quem puder, e assim, já é muito difícil confiar em qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa, e o uso político e social e econômico que essas coisas podem ter, especialmente do lado mais dark, né, da coisa assim, é basicamente infinito. E você vê empresas e pessoas que vão lucrar muito em cima das perversões humanas, da solidão humana, das burrices humanas, das falhas mesmo, assim, dos seres humanos, e vai ser um tempo, assim, muito doido. Inclusive, se você parar pra pensar isso tudo em 10 anos, 20 anos, como que isso vai impactar a vida das pessoas, é uma coisa, assim, inimaginável, na real, assim. É tanto em termos da sua produtividade, da sua criatividade, da sua expressão, da sua liberdade, da qualidade do que se produz e do que se consome, o que é permitido fazer, o que não é permitido fazer, qual que é o limite da transgressão em relação ao que seja um politicamente correto, vai dar cadeia, não vai dar cadeia, você vai fazer isso ou aquilo, você pode criar uma guerra mundial com um vídeo fake do Trump declarando guerra à China, não, sim, como que, não, como que sim. E, por exemplo, talvez os governos ou pessoas assim mais poderosas tenham mais recursos para identificar o que é verdadeiro ou falso nesse tipo de coisa, mas e pessoas mais simples, entendeu? Você também tem esse recurso, a pessoa que vê um videozinho da esposa dele supostamente transando com o vizinho que o moleque da outra casa vizinha fez só para zoar, o cara vai matar a mulher por causa disso, o cara vai abandonar a mulher por causa disso, o cara vai se sentir realmente traído, vai acabar o casamento do cara por causa disso, até ele descobrir que foi uma brincadeira que não sei o que, etc. Cara, as implicações dessas coisas serão gigantescas e a gente está testemunhando a história a olhos nus e se alguém disser para vocês que sabe o que vai acontecer, está mentindo, porque ninguém faz a menor ideia de onde tudo isso vai parar, a gente pode imaginar algumas coisas e, claro, a gente imagina aplicações muito positivas dessa tecnologia, tanto quanto aplicações muito negativas, agora a realidade mesmo do quanto isso vai impactar a vida humana, a gente precisa esperar um pouco para começar a fazer estudos e medir especialmente questões referentes a trabalho e renda, para mim são os impactos mais complicados, mas esses impactos no universo sentimental, especialmente com as pessoas cada vez mais doentes psicologicamente e a relação entre homens e mulheres também muito tensa, muito complicada, vai haver, com certeza, uma epidemia de loucura e frustração e perversões e coisas assim muito complicadas e eu desejo assim que tanto eu quanto vocês estejamos preparados para lidar com essas coisas, tanto no sentido de, obviamente, não consumir o lado mais pecaminoso destas coisas, quanto também de ter um pouco de cabeça fria para lidar com questões complexas que daqui para frente vão se tornar cada vez mais difíceis mesmo pela natureza dessa tecnologia, tá bom? Acho que meu pensamento não está muito claro, não está muito ordenado, não está muito legal, porque eu não estou muito bem, mas eu queria, pelo menos, refletir e conversar um pouco com vocês para também não ficar sumido aqui do canal, tá bom? Mas é isso, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.